Trânsito intenso. O trecho da BR-153, que vai do estádio Serra Dourada até o Anel Viário de Aparecida de Goiânia, está com fluxo quase três vezes acima do limite que a rodovia suporta. Mesmo quando não tem acidente ou obra, o trânsito fica travado em horários de mais movimento. Está difícil, viu? Inclusive, eu vim agora, a questão, coisa que eu gasto 10 minutos, estou gastando 20, 30 minutos. E é todo dia isso? Me conta. Todo dia. Todo dia é a mesma coisa. A via descoamento é só essa e com o fechamento da marginal também, aí o fluxo vem tudo descarregando na BR. Em média, são mais de 55 mil veículos que passam por aqui diariamente. Mas a capacidade é de apenas 20 mil carros por dia. E esse tráfego intenso aumenta os índices de acidentes. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, este trecho é o 11º mais perigoso entre as rodovias federais do país. Segundo o relatório da PRF, 32% das mortes que ocorreram no trecho sul da BR-53 foram justamente nestes 10 quilômetros entre o perímetro urbano da capital e a Aparecida de Goiânia. O motorista sofre nos horários de pico. Todos os meios aí da cidade já estão congestionados e as vias que tem de acesso aí, que é a marginal, o pessoal ainda dificulta com o movimento, com as obras que estão por lá. Eu tento evitar usando o aplicativo para fugir do trânsito mais pesado. Obrigado.